Me liga triste, diz que tá carente Implora no crente E piama se envolver com bandido Joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei que cê gama, é fã da minha transa Seu corpo me gama Então joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei